Uhul galera, chegamos aos 50 mil inscritos no canal. Olha, muito obrigado, valeu de coração. Agora eu quero que você me ajude a chegar na meta dos 60 mil. Tamo junto, hein? Se fosse você, eu assistiria esse vídeo até o final, mesmo que eu não gostasse do Amado Batista. Por que, professor? Porque eu vou ensinar você a aprender a atenção do teu público. Quer ter o público aqui na palma da mão? Assiste o vídeo até o final e fica ligado. Porque essas dicas vêm ouro. Eu preparei as 5 músicas mais tocadas do Amado Batista com a mesma batida. Você conhece a batida Chá com Pão? Essa eternizou o Amado Batista. Eu garanto que se você aprender essas 5 músicas, você fará o maior sucesso nas paradas. Nas paradas de ônibus. Sucesso no churrasco. E sucesso na farofada. Vem comigo, porque o Chá com Pão de hoje tá demais! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, vizinho, siga-me nas redes sociais. Se liga no balãozinho, porque eu coloquei detalhes dessa batida Chá com Pão em outra música do Amado Batista. Fiz isso para que o vídeo não ficasse longo demais. Foi um dia bonito, quando ela chegou Trazendo rostas marcas, que o sol queimou Se liga no balãozinho! Ao te ver pela primeira vez E agora não vou direito ao pensar em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus Se liga no balãozinho! Se liga no balãozinho! A esposa e amiga A esposa e amiga A minha namorada A esposa e amiga Você era na cama E a prenda e na lula Antes daquela carta Que você escreveu Que você escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Que você escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Se liga no balãozinho! Se liga no balãozinho! Amor Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Se liga no balãozinho! Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você Fazer serenada As mudadas vazias De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia no céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora O tempo passou com as nuvens Sobradas pela tempestade Um despeio Mais alegria Já não tenho Mais felicidade Vou cantar Outra vez Pra você Joga fora Essa dor Que me mata Veja Desta playlist Qual você acha Que é a música Mais pedida Do Amado Batista? Folha Seca Folha Seca Então o que você vai fazer? Você toca o Folha Seca E sente Vê se o pessoal Cantou no coro Se o pessoal Cantou o coro Na música É nessa que você deve insistir Você toca e repete Várias vezes E convida o pessoal Pra cantar junto Se emplacou o Folha Seca Qual que é a segunda Mais pedida Dessa relação? Princesa Você vai de princesa Você dominou a primeira Dominou a segunda Babau O pessoal vai te acompanhar A noite inteira Presta atenção Aqui na mão esquerda Eu tenho a corda de Ré Maior Tá? E se liga na mão direita Porque você vai aprender A batida mais fácil do mundo A do brega A do chá com pão Você vai contar assim ó 1 E 2 E 3 E 4 E Os tempos 1, 2, 3, 4 com o polegar E os tempos E com o indicador pra cima Como que faz isso professor? Assim ó 1 E 2 E 3 E 4 E Agora você vai colocar um abafamento assim Nos tempos 2 e 4 Fica assim ó 1 E 2 E 3 E 4 E Agora você vai falar chá com pão E Assim ó Chá com pão e chá com pão e chá com pão Olha aqui pra mim Mais fácil que isso Impossível Se você não pegou Olha as dicas do balãozinho Eu coloquei outras músicas Coloquei uma playlist contendo só Dicas de ritmos fáceis Que eu duvido que até a tua avó não pegue Cola na playlist E se liga Agora vai ficar tudo preto aqui em volta E eu vou pedir o seguinte Apareceu durante este vídeo Um balãozinho aqui nesse lado do vídeo Todos esses balõezinhos Contém links Que vão te ajudar a tocar melhor estas músicas Volta o vídeo e não perde as dicas Coloquei um balãozinho Porque você não vai se arrepender E vai aparecer aqui em volta 4 vídeos Com assuntos diferentes De músicas do Amado Batista Ou assuntos que vão interessar E te ajudar melhor a entender o ritmo Ou fazer melhor os acordes E eu fiz uma playlist também Com estas músicas aqui Completas A playlist está em andamento E eu espero que quando você abrir o vídeo Já estejam todas lá Estou fazendo ainda Mas já já entra tudo Combinado? Não perde esta playlist Para você entrar nos detalhes De cada batida De cada música Eu vou te pedir um favor Eu posso pedir? Pode Professor, por que eu devo ativar o sininho? Porque toda vez que eu colocar um conteúdo novo Você recebe uma notificação do próprio Youtube Tá certo? Basta clicar no sininho E desta forma você estará nos ajudando Eu quero saber o seguinte Estamos juntos ou não estamos? Estamos juntos Então se estamos juntos Eu quero que você escreva Estamos juntos nos comentários Tá certo? Continue pedindo as músicas Que você quer que eu prepare E fica ligado Porque vai vir as playlists gospel As playlists rock'n'roll As playlists de músicas românticas De música sertaneja Qual seria a próxima playlist que você quer que eu faça? Um super abraço aqui do professor E aí